Eu e toda a equipe de jornalismo da RTV Record com informações. Olha, Sabine, continuam abertas as inscrições para a sexta edição do Casamento Coletivo aqui em Blumenau. Pois é, e quem sonha em dizer o sim, precisa correr contra o tempo. A repórter Danúbia de Souza tem as informações pra gente. Olá, as inscrições acontecem aqui na sede da Fundação Pro Família, que fica do ladinho do Parque Ramiro Hidger, aqui na cidade de Blumenau. Já tem o vestido aqui pra incentivar o pessoal. E quanto antes fizer a inscrição, melhor. As inscrições seguem até o dia 16 de agosto. Quem traz mais informações é a Cristiane Loureiro. Uma boa tarde. Boa tarde. Então, quanto antes fizer, melhor. Até porque tem toda uma documentação pra entregar. Isso, a sexta edição do Casamento Coletivo acontece no dia 16 de setembro e as inscrições vão até o dia 16 de agosto. É importante já ver antecipadamente, porque documentações como a certidão de nascimento, ela precisa estar atualizada. E você tem que procurar no cartório onde foi registrado. E esse documento pode levar de 15 até 30 dias. Então, é importante que venha com antecedência. Sem essa documentação, tudo certinho, não consegue fazer a inscrição. Sim. Toda documentação que precisa, a gente orienta aqui na Pro Família, que fica do lado do Parque Ramiro Hidger, na rua Itapiranga 368. O nosso telefone é 3381-6972. Nós passamos todas as informações e a documentação necessária e ajudamos também a buscar... E é importante lembrar que é tudo sem custo. Então, é a oportunidade de oficializar a união e realizar os sonhos. Legal. E vai ser no dia 16 de setembro na Vila Germânia. Isso. O casamento acontece dia 16 de setembro e as inscrições vão até dia 16 de agosto. Já no dia 19 de agosto, já tem aí um curso para os noivos. Tem uma expectativa de quantas pessoas vão fazer a inscrição? Então, já passaram mais de 100 pessoas aqui obtendo informações. Então, a gente procura sempre superar a expectativa de esses números serem grandiosos, porque a gente acredita que é a realização do sonho de muitas pessoas. Então, é importante nós estarmos divulgando, né? Para estarem nos procurando, porque ainda há tempo. Temos aí praticamente quase 30 dias de inscrições. E quem tem esse sonho, nos procura aqui na Fundação para a Família. Certo. Então, muito obrigada pela entrevista. Lembrando que o casamento coletivo, a edição aqui na cidade de Blumenau, acontece a cada dois anos. Então, quem quiser realizar esse sonho, aproveita agora a oportunidade. Eu volto com vocês aí no estúdio.